B.O.S. MC Calton, B.O.S. Suzy Ponte, vem pra bagunçar Tá chegando as mina braba que fica sem sentimento Joga no talento, faz o que tu tá querendo Tá chegando as mina braba que fica sem sentimento Joga no talento, faz o que tu tá querendo Bagunçada Suzy Ponte, venha pro divertimento Bagunçada Suzy Ponte, venha pro divertimento Jogando a bunda e faz o movimento Só na gacha, só na gacha, só na gacha, só na gacha Mento, só na gacha, só na gacha, só na gacha Mento, só na gacha, só na gacha, só na gacha Mento, só na gacha, só na gacha, só na gacha Mento, só na gacha, só na gacha, só na gacha Mento, só na gacha, só na gacha, só na gacha Mento, só na gacha, só na gacha, só na gacha Mento, só na gacha, só na gacha, só na gacha Mento, só na gacha, só na gacha, só na gacha Mento, só na gacha, só na gacha, só na gacha Mento, só na gacha, só na gacha, só na gacha Jogando as mina braba que fica sem sentimento Joga no talento, faz o que tu tá querendo Tá chegando as mina braba que fica sem sentimento Joga no talento, faz o que tu tá querendo Bagunçada Suzy Ponte, venha pro divertimento Jogando a bunda e faz o movimento Só na gacha, só na gacha, só na gacha, só na gacha, só na gacha Jogando a bunda e faz o movimento Jogando a bunda e faz o movimento Só na gacha, só na gacha, só na gacha, só na gacha Jogando a bunda e faz o movimento